Letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que tem uma paixão por você. Eita, que coisa gostosa! Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal amarelo. Pra você que escolheu o cristal vermelho, letra da pessoa que tem uma paixão por você, letra K, letra Q, a letra G, a letra W e a letra N, do nome, sobrenome ou do apelido. Opção 2 é o cristal amarelo, letra da pessoa que tem uma paixão por você, letra F, letra T, letra J, a letra V e a letra O, do nome, sobrenome ou do apelido. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Abra as redes sociais, coloque Cigano Igor e veja os nossos vídeos completos. Gratidão, um beijo pra todos e que Pai Oxalá abençoe a todos.